Finalmente chegamos ao fim da saga de Johnny Depp contra a Amber Heard. Amber Heard? Qual é exatamente o que pronuncia o nome dela? Hum, eu acho que é Amber Heard mesmo. A famosa atriz lá de... aquele filme que não foi tão bom. Aquaman. Aquaman. Finalmente nós temos o fim do veredito do caso deles. E felicidades. Johnny Depp venceu. Refrescando a memória das pessoas que não estejam sabendo disso. É um caso que já vem ocorrendo e já vem maluquizando faz... desde 2020. Aliás, já o processo começou desde 2018, se não me engano, quando eles tiveram o divórcio. Amber Heard? Que está aí na foto. Ela acusou o Johnny Depp de violência doméstica e abuso, etc. Um monte de coisa. E o Johnny Depp, ele se defendeu dizendo que não fez isso. E esse processo está rolando há alguns anos. Ele basicamente, esse processo afetou profundamente a carreira do Johnny Depp, encerrou a maioria dos filmes que ele estava fazendo, um monte de coisa. E no final, em meio a todas as turbulências que nós vimos, nos vários casos levantados, foi-se observando que a mulher, a Amber Heard, não é tão confiável assim em suas colocações. Então, o caso deu uma reviravolta enorme. Especialmente, não só da parte jurídica, como também na parte dos fãs. Inicialmente, Johnny Depp, ele foi jogado às chamas, foi jogado à sepultura, foi jogado à grande fornalha e deixado queimar e assar, como um mau churrasco feito em terras ruins. Mas, como eu disse, as coisas reviraram profundamente. Quando se percebeu várias caluniações feitas pela mulher, pela Amber, inclusive que a própria história dela, além de ter muitos furos, não é muito confiável até pelo seu histórico. A Amber tem situações assim... Ela já foi acusada de maltratar sua antiga esposa, ou antiga namorada, inclusive tem acusações de fichamento policial sobre isso. Entre diversos outros furos. Entre diversas outras coisas. Eu vou, neste vídeo, tentar fazer uma... Fazer de advogado do diabo e defender um pouco a possibilidade dela ser docente. Mas também vou falar mais abertamente e deixando bem claro que eu não sou um advogado, eu sou apenas um youtuber aleatório na internet, personagem aleatório na internet chamado Gaia Gaia, que faz principalmente vídeos geek sobre RPG, jogos e coisas do gênero. Mas eu quero dar a minha opinião porque é um caso assim... Injustiças e injustiças são coisas que me tocam profundamente. A priori, diante das coisas feitas, eu concordo com o veredito dado pelo juiz... pelo juiz de que o Johnny Depp é inocente das acusações, inclusive que a Amber é uma manipuladora mal carada do caramba. A Amber deveria ser presa, deveria pagar uma fiança considerável para o Johnny Depp, que ficou a pena de 350 mil dos 15 milhões que ela deveria a ele. Toda a quantidade de coisa que ele perdeu por não fazer filme, o que ele teve que fazer, a imagem dele destruída, vale muito mais que 350 mil. 350 mil dólares não é nada para o Johnny Depp, cara. O que essa mulher fez é quase que impagável. Então, ela tinha que sofrer consequências muito mais severas do que ela está sofrendo. Até mesmo porque o Johnny Depp deu 7 milhões pelo divórcio. Então, ela no mínimo tinha que pagar esses 7 milhões, porque ele perdeu muito mais por conta dela. Vamos ver aqui, rapidamente, algumas das colocações. Algumas das colocações feitas por ela. A Amber, ela colocou que o Johnny Depp batia, e em diversos eventos, em 2014, aliás, 2015, 2016, ela falou que ele tinha quebrado o nariz dela com um soco e não sei o quê. Mas aí, no próprio julgamento, durante as provas, mostrou lá fotos dela no evento, e ela estava com a cara limpinha. Gente, eu já estive em briga, eu já lutei. Então, tipo, quando você leva um soco na cara, um chute na cara, quando você leva uma coisa na cara, a cara incha. A cara é um dos piores lugares, assim, para você receber soco, a menos que você seja lutador profissional, que está acostumado a receber golpe na cara 24 horas por dia. Aí você tem até uma resistência inchada, mas a cara incha. Quando você não é um combatente, como é o caso dela, e leva um soco de alguém mais forte, usando anéis, que ela disse que ele bateu nela com anéis, ia deixar a marca dos anéis no rosto? Vocês nunca levaram, assim, um soco de alguém, né, usando aquelas braçadeiras, aquelas coisas assim? Levou uma pancada de alguém usando uma braçadeira? Um soco de alguém, tipo, usando anel? Não levou um soco de chave na vida, não? Cara, a sua pele fica marcada. E se você não tomar cuidado, se for um golpe muito forte, você fica com uma cicatriz. E ela dizendo que a cara dela, normal, normal, e dizendo, não, ele quebrou meu nariz. Gente, é... Num mundo, assim, tão polarizado e tão... E tão paparazziado de... Que são dos grandes atores, das grandes atrizes globais, Qualquer coisinha seria uma foto dessa galera, e os paparazzi se cairiam matando. Pra bem e pra mal, os paparazzi, pelo menos, serviriam como testemunhas diretas desses abusos, porque ela foi numa festa importante, logo após ela, alegadamente, ter sido espancada pelo Johnny Depp. Gente, que absurdo! Que absurdice é essa que está rolando na nossa existência? Como uma pessoa tem a cara de pau, a cara de pau, de dizer que foi espancada, vai direto na festa, eles agem normal, normal e não tem nada. Não importa quão bom você seja de maquiagem, se você quebrou o nariz ao ponto de sangrar, provavelmente o nariz foi quebrado bem nessa base aqui, e aí tá torto, você tem que ir pra uma emergência, não tem nenhum... nenhum... nenhum protocolo médico, dizendo que ela foi lá ver o nariz quebrado, ela simplesmente resistiu, tancou a dor do nariz quebrado, sangrando pra ir pra festa, cara. É surreal a loucura. É surreal a loucura, cara. É muito surreal. Eu posso estar enganado. Como eu falei, eu não sou advogado. Deus do céu, eu não sou advogado. Mas as alegações dela são completamente surreais. Talvez o Johnny Depp tenha batido nela, talvez ela realmente tenha recebido golpes e tal, mas as alegações dela são completamente infundadas e tem provas diretas com centenas de testemunhas oculares de que ela não foi espancada. Ou ela é uma reptiliana. Vai ver ela é uma reptiliana que regenera novos ágeis da luz. Porque, Deus do céu, irmão. E aí, se você for ver o caso, eu assisti 40 minutos do caso, das últimas sessões e tal, e tipo, ela tem fotos dele, porque ela tirou fotos do Johnny Depp dormindo, dezenas de fotos do Johnny Depp dormindo, e alegando, ele estava tão doido aí, fumado no crack, fumou as pedras todas de crack, injetou heroína no sangue, estava ali tão louco que ele nem mais conseguia sentir nada, não conseguia sentir o sorvete derramando na perna dele, não conseguia sentir nem o espírito dos pais, dos outros não ter passado e soprando nos seus ouvidos. E aí, ela falando essas coisas, e tipo, ok, então você tem dezenas, talvez centenas de fotos do Johnny Depp dormindo, e você não tem uma foto de quando ele quebrou o seu nariz? Uma foto mostrando nada? Nada? Apenas diz, tá vendo, eu aqui super normal nessa foto, ele me espancou naquele dia. Deus do céu, você não tem uma foto, se você prova, que você está tão apta, tão apta, pra tirar fotos de qualquer coisa, mas você não tira de provas que possam incriminá-lo? Isso vai inclusive contra a sua preponderância a agir de forma, de forma bastante volátil, de forma explosiva, você é uma pessoa que age de forma explosiva, quando alguém levanta qualquer coisa contra você, levanta um dedo contra você, então você vai e mostra e tal, e você não tem uma foto de quando ele te bateu? Isso é surreal, as acusações são surreais, é muito, né cara, de que é mentira, ou pelo menos na gravidade, na gravidade com que ela argumenta. E aí nós chegamos às questões, sendo um pouquinho advogado do diabo, Johnny Depp pode ter espancado ela, e ela tirou fotos quando o nariz já tenha sido recuperado, eu nunca vi alguém com um nível de regeneração tão alto, a menos que ela seja a filha do Wolverine, ela seja o X-Men moderno, tipo, a menos que seja isso, eu não vejo como ela poderia ter tirado fotos, logo após ter sido espancada e ter quase nenhum dano, mas é possível que o Johnny Depp tenha batido nela, talvez não na gravidade com que ela tenha acusado, e aí como ela não tinha nenhuma foto, nenhuma prova, ela tentou arbitrarizar e inventar níveis maiores de violência. É possível, eu não tenho como negar, mas eu também não tenho como provar isso, o que eu posso provar é que ela é uma grande palastrona, ela é uma grande hipócrita, ela é uma grande mentirosa, porque o que ela falou que ele fez, ele não fez. Não só isso, como toda a credibilidade dela foi pra Vala, quando ela exigiu ao Johnny Depp que ele pagasse a separação deles, que tem lá o valor da separação, que era 7 milhões de dólares, em valor integral pra ela, porque ela queria ela mesma doar para a caridade, é o que ela disse, eu quero pegar o nosso dinheiro do divórcio e doar para essas duas caridades, essas duas centros de caridade, e ela não doou, ela ficou com 7 milhões. Vocês têm noção da babaquice disso? Porque ela se vende como uma salvadora, ela se vende como uma pessoa positiva, mas na prática ela não é. Então, nós temos uma situação muito difícil, porque todo esse caso atrapalha também, até do ponto de vista macrosocial, em escala nacional e internacional. Porque nós temos uma mulher que está utilizando dessa situação, que normalmente, porque nós sabemos que é difícil que mulheres vão para, levantem a voz para casos, de crueldade para com elas, isso é uma situação visível internacionalmente, e nós temos essa pessoa que poderia demonstrar num momento de força, num momento de etc, mas que na prática está utilizando sua situação para ganhar benefícios. Isso é terrível do ponto de vista social. Eu posso estar errado, pode ser que de fato Johnny Depp seja um cara horrível, que bate e espanca ela, mas todas as provas, tudo aponta para que não é o caso, que ela é uma manipuladora, que ela é um monstro, e que com isso ela atrapalha movimentos sociais no mundo inteiro, ela se mostra como uma pessoa terrível, ela já batia na namorada que ela tinha, na verdade ela que se mostra cada vez mais como uma pessoa ruim, que ela tentou pintar o Johnny Depp como sendo, e no fim, eu acho pelo menos feliz a situação em que o Johnny Depp não tenha que sofrer mais com uma situação como essa. Até que novas questões sejam levantadas, novas evidências sejam levantadas, eu fico também a favor do veredito por tudo que eu li, por tudo que eu vi, inclusive dela, das ações dela, do que ela fez, eu concordo, eu acho que ela foi uma grande mentirosa, que ela deveria pagar muito mais caro pelo que ela fez, que ela interferiu na carreira do Johnny Depp, que ela interferiu na carreira de várias pessoas, que ela queimou a figura dele, e se mostrou como uma pessoa terrível, e que merecia ser muito mais, sofrer muito mais consequências graves pelas ações que ela fez. Mas enfim, aqui é só um canal de RPG, aulas de latim, e jogos. eu, Gaia, espero que justiça exista no mundo e seja feita. Parabéns à Johnny Depp por ter sobrevivido a esse pântano espiritual, moral e social que ele passou pelos últimos anos, que ele renais só das cinzas, como uma fênix, e que eu espero que, de fato, ele não seja a pessoa ruim que ela pintou ele como ser, e que essa mulher, ela funde nas trevas do oblivion. Então, valeu galera, aqui foi a Gaia, até a próxima. Ah, uma coisa, uma coisa, nós vamos ter aqui especial de 15 mil inscritos no canal, vou fazer uma live pra conversar com vocês, então espero vocês por lá. Aqui foi a Gaia, até a próxima pessoal, falou. a Giai e a Giai e a Giai e a Giai